E aí galera, como eu disse no vídeo anterior que eu ia fazer o passo a passo de como eu fiz a minha primeira venda Esse vídeo vai ser pra mim passar pra vocês o passo a passo de como eu fiz a minha primeira venda Pra quem não me conhece, eu me chamo Anderson, seja bem-vindo ao meu canal Se inscreva no canal pra que você não perca as nossas dicas Ative o sininho de notificação pra que toda vez que eu postar um vídeo no Youtube notificar vocês E compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas passam a conhecer o nosso trabalho e ficar por dentro das nossas dicas Então, como eu disse, eu vou fazer o passo a passo pra vocês E eu vou ter que fazer na tela do celular, né? Porque lá é mais fácil de eu mostrar tudo o que eu fiz pra mim fazer a minha primeira venda Então, galera, vamos lá pra tela do celular que eu vou fazer esse passo a passo aí E vocês vão aplicar do mesmo jeito que eu fiz E com certeza vocês vão conseguir fazer a primeira venda de vocês, beleza? Então vamos lá pra tela do celular Então galera, já aqui no meu celular Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo que eu usei pra fazer a minha primeira venda Com o nicho de geladinho gourmet da Hotmart Eu já deixei aqui tudo encaminhado, então pra ficar mais rápido e o vídeo não ficar tão grande, beleza? Então, deixa eu pegar aqui no meu bloco de notas Como eu já deixei tudo copiado pra ficar mais rápido Vou vir aqui, ó Vou pegar o meu texto de chamada pra ação Que é o mesmo que eu usei E que vocês vão usar também pra vocês fazerem a sua primeira venda Vou copiar Vou vir aqui no Facebook Vamos lá no Facebook E... Vim aqui em grupos Você escolhe aí de... Não coloca muito grupo Porque se você publicar em muito grupo O Facebook vai te bloquear Então você coloca aí em um a dois grupos Só... Só pra... Porque também pode... Pode gerar muitas pessoas perguntando E aí é muita pessoa pra responder Então de dois... De um a dois grupos é bom Que não é muitas pessoas Que vão chegar assim ao mesmo tempo Mas também... É... O Facebook também não vai te bloquear Vou escolher aqui Dois grupos Não precisa ser um grupo só de venda de geladinho Qualquer grupo de vendas que você tiver aí no Facebook Você pode publicar Vou colar aqui o meu... O meu texto chamada pra ação Que é... Vou falar aqui pra vocês Olá gente Se estão precisando de renda extra Faça como eu fiz Depois de anos desempregado Investi somente 47 reais No custo de geladinho gourmet E dei a volta por cima É... Dá pra ganhar dinheiro Dá pra ganhar 120 reais Por dia Pera aí 120 reais por dia E só precisa E só precisa de uma geladeira Para armazenar Ops Ops Dá dinheiro E quem quiser o guia de receitas É só deixar Eu quero Eu quero Olha pra você ver Eu vou Pegar uma foto aqui Vou escolher uma foto Uma foto aqui pra Pra mim colocar ali Pra vocês verem Ó Vou escolher essa aqui Vai ser... Essa e essa Olha só como é que ficou Vou colocar aqui o preço de 47 reais Opa 47 reais E vou colocar aqui em cima Geladinho Maiúsculo Gela... Geladinho Geladinho gourmet Então galera Essa é a chamada Pra ação Que eu uso Pra vender Que eu usei Pra fazer a minha Primeira venda No... No... Do geladinho gourmet Avançar Aí você deixa Marcado O... O seu marketplace E escolhe mais um grupo E publicar É... Aí galera Depois... Depois... Deixa eu carregar aqui Depois que... Que já tiver carregado As pessoas vão começar A... A comentar Você espera aí De 10 a 20 minutos Que as pessoas já vão começar A... A comentar E aí você vai Só responder Só respondendo as pessoas Beleza? E aí deixa Vou esperar o vídeo aqui Dar uma... Uma... A publicação As pessoas começarem a interagir E eu vou dar um pausa no vídeo E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como tudo tá ocorrendo Beleza? Então vamos lá Então galera Agora depois de Uns 10 a 20 minutos As pessoas já começaram A... A... A comentar E eu já entrei em contato Com... Com algumas E... E eu vou mostrar pra vocês Como que eu usei Pra fazer a minha primeira venda Então muitas pessoas Já se interagiram Viu que eu já... Já curti aqui Eu faço assim Quando tem muita pessoa interagindo Eu curto aqui o comentário E... Escrevo... Escrevo assim ó Vou te chamar no PV Pra todas as pessoas Vou mandando Mando pra todo mundo Pra... Uma boa parte Tipo assim Umas 10 pessoas E aí eu vou interagindo Com essas 10 pessoas Pra mim ver quais Que vão... Vão... Que eu sei Que vai ter uma conversa Assim sabe Que... Que eu sei Que eu vou conseguir divulgar Meu produto E eu vou conseguir fazer venda É... Eu já deixei separada aqui Um... Uma conversa Né? Que... Que eu conversei com essa... Com a... Com a Dara Cristina E eu já... E eu mandei assim ó É... Se vocês fazerem Igualzinho que eu tô fazendo Com certeza vocês vão conseguir fazer A sua primeira venda Eu vou... Vou te falar aqui Como que eu conversei com ela Você... Você está querendo vender geladinho? Ela sim É... Quer saber como funciona? E como... Como faço? Ela respondeu sim Aí é que eu expliquei pra ela né Entrei... É... Então... Eu comprei o guia de... O guia faz uns 3 meses Por... E... Por esse site Eu já enviei aqui o site Da Bill Knight Lá o link De afiliado lá pra... Pra ela E aqui embaixo eu falei assim Só depois que eu comprei E fiquei com um pouco de vergonha E tal Expliquei pra ela Que eu tinha vergonha de sair na rua Pra vender os geladinhos E aí eu tive uma ideia De... Postar os geladinhos A... O... Os geladinhos pra vender no grupo É... Falei com ela que cada geladinho Eu vendia por 3 a... A 4 reais E aí ela foi concordando E achando legal Falei com ela que eu já cheguei a fatorar A 180 reais no dia É... Expliquei pra ela que... Que eu não saia na rua né Pra vender os geladinhos Mas eu publiquei no grupo Como pronta entrega E as pessoas Começaram a fazer muito pedido E eu vendia muito O... O... O geladinho gourmet E ela Nossa que bom Isso é ótimo Aí aqui eu mandei umas fotos pra ela De... De como... Como eu publicava no grupo Os sabores É... Cinco... Cinco... Cinco unidades Eu não cobrava taxa de entrega Colocava aqui o link do whatsapp O nome da minha rua É... É... Telefone E... E aí fui explicando pra ela Como que eu fazia e tal Ela perguntou Onde que eu morava Eu expliquei pra ela Então galera Essa é a forma que eu usei Pra... Pra fazer a minha primeira venda É você conversar com a pessoa Sem... Sem ter aquela intenção De... Que você quer vender alguma coisa pra ela Mas... Você tem que conversar com uma intenção De que você tá querendo ajudar ela A ter uma renda extra Se você chegar pra pessoa E falar assim Ah, eu tô vendendo um curso aqui De geladinho gomê E tal e tal A pessoa não vai querer te ouvir Mas se você chegar pra... Conversando com ela Pra... Pra que... Ela vai... Pra que ela vai ter uma renda extra A pessoa vai querer te ouvir E aqui embaixo É... Quer ver? Aqui embaixo... Quer ver? Aqui ela falou assim Depois de eu ter conversado com ela Aí eu falei com ela Que tinha feito uns quatro sabores E publicado Ela falou assim Ah, vou ver e vou tentar Tá bom, obrigado E depois ela comprou o curso Na minha mão Então galera Essa foi a forma que eu usei Pra mim Fazer a minha primeira venda Se vocês aplicarem Da mesma forma que eu... Que eu falei aqui pra vocês Com certeza vocês também vão conseguir Fazer a primeira venda de vocês Beleza? É isso aí Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Desse... Desse passo a passo Que eu passei aí pra vocês Que se vocês aplicarem Do mesmo jeito que eu... Passei aqui pra vocês Vocês vão conseguir fazer a primeira venda de vocês E aplique isso aí E deixe o comentário aqui no vídeo Embaixo Que eu quero ver Que vocês também estão tendo resultado Igual eu tive Com a minha primeira venda Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixe o like de vocês E vamos...